Vitória apertada e com os dois times muito parelhos, Barcelona arrancou a vitória por 1x0, o Pereba, mano, foi o autor do gol. É claro que eu tô falando da Champions League, o Pereba destruindo o Barcelona voando e praticamente classificado. Hoje, mais uma vitória nos garante nas oitavas. Só que a parada hoje é insana, tem Valencia, Atlético Bilbao e logo na sequência, o Eu Clássico. É o Clássico, Barcelona e Real Madrid, na sequência, o jogo que vai nos dar as oitavas de final. E já estamos começando o vídeo agradecendo a todos vocês que sempre deixam o like e impulsionam as séries, cara. Muito obrigado de coração e também um obrigado especial hoje ao Mikeias Bispo. Isso mesmo, ele é oficialmente o primeiro membro da história dos canais Geração Gamer. Obrigado a você e talvez você que já seja membro e não tá tendo seu nome falado agora, é porque eu gravo essa série, mano, bem adiantada. E o Mikeias aí já é membro há uma semana e há uns vídeos anteriores eu falava que ainda não tinha membro. Bora pra esse vídeo insano! Vamos, Péricão! Eu, Clássico, te aguarda! Vamos lá, vamos lá, tem passe, tem bola girando. Vai na boa, Ansu Fati com o Péricão. Péricão vai na batida de longe! Que golação! Gol! Gol! Barcelona, Pere, é bom o Péricão. O cara, mano! O cão malvado, o malvadão, o cachorrão, foi nela e bateu no ângulo. Que golaço! Pra começar com tudo o episódio de hoje. Domina Pereba, tem passe. Ah, cara, quase passou, não deu. Voltou ainda com o Barça. Pereba corre pra área, pede por cima. Testa no canto direito. Mas o Barça tem bola, hein? Tem sobra pra gente. Aí, De Jong, vem com o Pereba. Tá passando o Trincão, espera a marcação. Que bola! Vai de boa, dá pra olhar pra área, dá pra cruzar. Não tocou pro Pereba, meteu no Ansu Fati. Bola sobra com o Barcelona, a pressão é gigante. Ansu Fati, Pereba, arrisca, arrisca, arrisca. O pé tá calibrado! Bola explode no travessão. Hoje ele tá on fire. Trincão toca, Pereba devolve. Vai na boa, na sutileza. Pela direita o time passa. Eu vou ficar mais no meio, pede essa curta. Vamos lá, Perebão. Vai passando, limpou o primeiro. Vai de boa. Vamos lá, Pereba. Elástico pra bater. O ferro foi esperto. Só mandar. Manda pro pai. Manda pro pai. Pereba girou pra bater. Olha o golaço do travessão. Incrível! Incrível! Cara, essa tem que ver no replay longo. Olha o domínio do Pereba. Sensacional! Botou no sem pulo. Bola no travessão. A segunda. Vai acabar o jogo. O Barcelona vencendo 1x0 somente. Mas nos garantindo aí na liderança da La Liga. Atlético Bilbao versus Barcelona. Segundo jogo de hoje. E logo na sequência tem o El Clásico. Tem bola chegando aí o Pereba. Vai lá, mano. Deixa o cara longe. Sai daí. Meteu boa bola. Na direita o time desce. O trincão tá ali pro 1x2. Passou o trincão. Ah, velho. Era no trincão. Mas deu bom no nosso lateral. Rolou pro meio. A batida. Tem rede. Davi Silva. É do Barcelona. Saca a jogada. Era pra meter no trincão. Mas a bola foi pro nosso lateral. E deu o mais certo ainda. O Davi Silva chutou. Teve desvio. Bola lá dentro. Vamos lá. Puxa a bola. Puxa a bola. Aí. Tranquilo. Ansufat. Toma essa. Ansufat puxou no meio. A bola veio aí pro nosso lateral esquerdo. Cruzamento. Olha o Pereba. Tem rede. Gol. Do Barcelona lá dentro. Perecão. O malvadão. Tá aqui o Rubrabo. Ele faz o segundo do time. E mais uma vez. A gente tentando tocar pro ponta. A bola indo pro lateral. E saindo gol. Que coincidência. A primeira pro lateral direito. Foi pro... Ao invés de ser pro ponta direita. Foi pro lateral direito. Agora ao invés de ser pro ponta esquerda. O Ansufat foi pro lateral esquerdo. E bola na rede. Que isso, mano. Tem mais um passe. Se tocar aqui é bom. Se tocar é bom. Perebão. Já meteu bola devolvida. Adianta essa. Vamos antes que acabe o primeiro tempo. Em busca do terceiro. O Trincão tá com ela. Meteu o calcanhar. Perebão. Vai, Perebão. Vai, Perebão. Olha o golaço. O goleiro não deixa a volta. Trincão nela. Meteu bola. Perebão limpou pra bater de bicicleta. Vem. A gente tá muito doido. Bola na área. O zagueiro tira. Não deixa o escanteio. Acaba o primeiro tempo. Saíram errado ali. E entregaram o Paçoquita. Vem Barcelona. O Dembélé. O Dembélé. Fim de papo. 2x0. Perebinha. Melhor em campo. Novamente. Vamos chegar voando contra o Real Madrid. Eu falo pra vocês o seguinte, cara. A gente tá voando aí com o Barcelona. 6 pontos agora na liderança. E o Real Madrid tá começando a reagir no campeonato. Já é o quinto colocado. Eles ficaram lá perto da zona um tempasso. A artilharia da La Liga tem o Pereba em primeiro com 7 gols. A gente tá voando alto, mano. E eu só quero meter gol no Real Madrid. Com tudo isso, o vestiário do Barcelona tá bombando. A diretoria cobra, cobra forte. A gente sabe muito bem que uma vitória aí no Real Madrid vai nos alavancar ainda mais na sequência do campeonato e da temporada. O time vai a campo com o Pereba, o Trincão na direita. E Anso Fati na esquerda com o Pedri armando as jogadas. Emoções a flor da pele. E falamos ao vivo do campeonato. O lotadaço, o duelo do século. Pere Binha versus Vini. Malvadeza. Os dois malvadões da La Liga e do futebol brasileiro. Vamos a campo, cara. Com o foco total de não deixar o maior rival se aproximar aí na liderança da La Liga. Esse é o jogo. Esse é o pique. Essa é a vibe. Essa é a bola que vai rolar. E já tá rolando. Já tem aí o Trincão dominando. Bola. Pereba disparando. O Pedri lançou. Vamos no domínio. Não deixa ela sair. Valeu. A raça o Pereba. Foi lá fora do estádio e voltou. Pressão do Real Madrid. Primeira bola. Saiu de soco o Ter Stegen. Voltou. O Marcelo cruzou. Uma batida de voleio. Bola explode no travessão. O jogo tá pegando fogo. Era o Reinier nessa bola. Aí a cobrança é curta com o De Jong. Pere Binha tá de fora da área. Livre. Cruzamento. Atestada firme e forte. Corto a manda pra bola de escanteio mais uma vez. Barcelona tá tentando bolas curtas, mas o Pereba tá bom de cabeça nessa temporada. Pode até arriscar uma. Vai subindo. O zagueiro antes. Voltando ainda com o Barça. Pereba. Vai Pericão. Dominou. Ganhou. 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 Bateu. Mais um escanteio. Pereba. Faz o giro. Toca. Recebe de volta. Toca de novo. Vai no 1-2. Vai passando. Vai chegando. Na cara do goleiro. Passou tirando tinta. Vamos Pereba. Vamos Pereba. Soltou bola na frente com o Ansu Fati. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Tocou. Tocou errado. Botou o Pereba dominando. Botou bola ali. Vai. Vai mano. Calcanhar maroto. É naquele esqueminha. Naquela boa. Vai girando. Vai limpando. Chegou. Bateu. Corto. Defendeu. E o Marcelo dá balão para frente. Vai terminando o primeiro tempo. O jogo está difícil. Está um duelo emocionante. Aí o Pereba. Chapele. Militão. Botou na frente. Pedri. Vai. Trincão. Faz o gol. Faz o gol. Está na rede. Gol do Barcelona. Francisco Trincão. Abre o placar. Depois de um chapéu. Para cima do Militão. Pereba já deu um no Van Dijk. Na Champions do ano passado. Agora a vítima foi o Militão. Bola lá dentro. Meu irmão. Chega igual cavalo bravo. Igual boi bravo. Igual qualquer coisa brava. Você vai tomar um chapéu. É o que o Pereba sempre diz. E na segunda etapa. O Barcelona já tem a primeira descida. Ansu Fati. Perebinho acompanhando. Botou na frente para o Pericão. Militão veio. Ele limpou. Rolou. Faz. E me abraça. Pedri. Gol do Barcelona. Pedri Gonzalez. A assistência sabe de quem. Do Pericão. Ele recebeu. Ele foi para cima. O Militão não quis nem chegar. Olha o medo que ele ficou. Depois de levar um chapéu no primeiro gol. Vamos lá. Vamos lá. Pedri. Bota para correr. Bota para correr. Nas costas do Militão. Olha o Perebinho chegando. Vai, vai, vai cruzar. A bola saiu. Real Madrid chegou com tudo ali. O Vini. Malvadeza meteu uma canetaça no nosso camisa. Dois. Depois limpou na sequência. Cruzou o Raza de cabeceia. E o Ter Stegen defende. O Perebinho dominando. Só está ele, hein? Barcelona deu uma recuada bizonha agora. Vamos esperando. Ansu Fati deu opção na ponta esquerda. E um, dois é top. E é o que eu estou falando. Adiantamos errado. Puxamos para o lado do marcador. Bola ainda vem com o Asensio Ceballos. Adiantou. Ricardo Oliveira regenerado umas três vezes, né? Que ele já tinha 41 anos quando a gente começou a série. Bola para o Ter Stegen. Aí mete bola. Domina. Que categoria. Vem acelerando o passe. Vamos lá, Perebão. O Trincão pediu. Toma. Vai, Trincão. Devolve para o Pai. Passa na boa. Enfiada de bola para ele. Na cara do goleiro. O Cortuá espalmou. Pedri. De Jong. Esticou no Trincão. Meteu bola ali com o Pereba. O Pedri pediu. O Pereba tocou. Olha a segunda assistência. Se não fosse o Cortuá, mano. Estava uns 20 a 0 já para o Barcelona. Mas tem mais um escanteio. Mais um momento aí para a gente sair fora da marcação. Puxou para trás. Veio para frente. Olha o Pereba. Chegou. Dembélé. Está virando o passeio. Gol do Barcelona. Vai para a torcida. O Camp Nou vem abaixo com esse terceiro gol. Para mostrar quem é que manda no campeonato espanhol. Na Espanha só tem um rei. E esse rei é o Barcelona. O time catalão não perdoa. 3 a 0. Dembélé. Perebinha. Vamos lá. Do jeito que ele adora. Do jeito que ele curte. E limpou. Oi. Onde você vai? Onde você vai? Deixou no chão. Paradão, mané. Paradão, mané. Só faltou o último toque na bola. Arrebentou o camisa 25 do Real Madrid. O Pereba agora. Deixou ele no chão. E vem. E vem. Dembélé passou esticada para ele. Perebinha corre para o meio. Pede essa curtinha. Vem. 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 Cortou. De novo. Milagre do goleiro. Acabou a parada toda. Na Espanha temos o time. O Barcelona atropelou o Real Madrid. Sai pistolaço da vida. Todo mundo comemorando aí no vestiário. Que jogão de bola. Amassando mais uma vez. E essa vitória nos garante. A sete pontos do Almeria. Segundo colocado. E o Real Madrid estagna. Cai quatro posições. Vai para a nona com 14 pontos. O Atlético de Madrid está chegando na zona do rebaixamento com apenas nove. Olha como, mano. O tempo vai passando. Os times que eram gigantes vão se apequinando. E outros pequenos vão se agigantando. Nota. A pontuação média está absurda, hein? 7.1. Caraca, moleque. Nunca chegamos a 7.1. 11 jogos disputados, 11 gols marcados e 6 assistências. Ele não está fominha nessa temporada e está decidindo tudo. É o pericão da massa que vai se despedindo. Próximo episódio a gente luta para garantir a vaga nas oitavas. Esse é o clássico que já foi histórico. Tamo junto. Tamo junto.